Tecnologia a favor da sustentabilidade, aplicativo criado por alunos do curso de ciência da computação da Unifeso, reúne informações sobre coleta seletiva em Teresópolis. Veja a seguir. Para oferecer informações à população sobre a separação do lixo domiciliar, facilitar e agilizar a coleta, foi criado o ReciclaTere, um aplicativo desenvolvido pelo curso de ciência da computação da Unifeso em Teresópolis. A educação ambiental que é o maior foco do aplicativo, que é mostrar para as pessoas como deve ser feito o tratamento dos resíduos que eles geram em casa e como contribuir isso para poder auxiliar o município a fazer o tratamento correto desses resíduos. Agrega bastante para a cidade como um todo, trazendo um pouco da cultura de reciclagem, e também envolvendo isso com a sociedade, trazendo também através da tecnologia, que é o que a gente trabalha. No aplicativo é possível saber onde estão os ecopontos da cidade, a rota dos caminhões de lixo, quais resíduos podem ser reciclados, entre outras informações. Uma tecnologia que ajuda e muito a coleta seletiva da cidade, retomada no ano passado e que atende 31 bairros. A gente consegue, aos poucos, ir ampliando o número de bairros e, ao mesmo tempo, isso vai ampliando o número de volumes. Então, no primeiro mês, a gente teve cerca de 7 mil quilos de material vendido. Já nos últimos meses, a gente teve uma média de 15 mil quilos, 18 mil quilos. Varia um pouco de acordo com o vidro, quando eu vendo, porque é um material que é bem pesado. E a iniciativa, além de beneficiar o meio ambiente, também gera renda para os catadores de lixo da cidade. 100% do valor vendido é revertido para os catadores. A prefeitura não tem nenhum tipo de ganho com a coleta seletiva, nenhum ganho financeiro, apenas o ganho ambiental mesmo. Eles, é claro, agradecem. Afinal de contas, em tempos de tanta dificuldade, é sempre bom receber pelo trabalho feito e ainda poder colaborar com o planeta. Todo mundo depende de ter esse salário. Aí eles vêm tudo em cima de mim. E aí, Luiz, como está? Eu falo assim, está boa, a venda está boa. Todo mundo fica contente. Mais do que nunca é preciso a conscientização da população. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Teresópolis produz por dia 160 toneladas de lixo residencial. Desse total, 70% poderia ser reciclado, o que não acontece. E o pouco material que chega no galpão ainda precisa ser, em grande parte, descartado. A gente tem muito trabalho e tem muito retrabalho com os catadores, porque chega muito material ainda misturado com o resto de comida, com o resto de fruta. Então, são materiais que não dá para a gente usar, porque eles vêm contaminados. E se eu armazenar esse material dentro do meu galpão, ele acaba contraindo vetores. Então, quando chega esse tipo de material, até mesmo pela salubridade dos catadores, a gente acaba descartando. O tempo passa, ganhamos até a ajuda de novas tecnologias. E a humanidade é que ainda não entende que o meio ambiente é o resultado das ações de cada um de nós.